É o seguinte, tem o campeão de manhã, tem o campeão da tarde, aí esses dois, quem tiver maior pontuação é quem vai pra Tereza 12, entendeu? Campeão da manhã, campeão da tarde. Agora sai o campeão da manhã, tá certo? Primeiro eu queria parabenizar a todos vocês que a disputa foi excelente, vocês foram muito bons, muito bons em todas as provas, tá certo? Vamos lá, resultado oficial aqui. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, com 825 pontos, foi o sexto C. Em terceiro lugar, com 823 pontos, foi o sexto C. Em segundo lugar, com 893 pontos, 893, oitavo A. E em primeiro lugar, com 954 pontos, 954 pontos, foi o oitavo B. E aí, gente, quando for pra sala, vocês vão ver as cadeiras, viu?